Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 141, Uma Santa. Entenda-se que nas viagens que fiz à Europa, José Dias não foi comigo. Não é que lhe faltasse vontade, ficava de companhia a tio Cosme, quase inválido, e a minha mãe que envelheceu depressa. Também ele estava velho, posto que rijo, e a bordo despedisse de mim, e as palavras que me dizia, os gestos de lenço, os próprios olhos que enxugava, eram tais que me comoviam também. A última vez não foi a bordo. Venha! Não posso. Está com medo? Não, não posso. Agora adeus, Bentinho, não sei se me verá mais. Creio que vou para outra Europa, a Eterna. Não foi logo. Minha mãe embarcou primeiro. Procura no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome, com esta única indicação. Uma santa. É aí. Fiz fazer essa inscrição com alguma dificuldade. O escutor achou a esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. Este ponderou-me que as santas estão no altar e no céu. Mas, perdão, atalhei, eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. A minha ideia é dar com tal palavra uma definição terrena de todas as virtudes que a afinada possuiu na vida. Tanto é que, sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-la póstuma, não lhe escrevendo o nome. Todavia o nome, a filiação, as datas. Quem se importará com datas, filiação, nem nomes, depois que eu acabar? Quer dizer que era uma santa senhora, não? Justamente. O protonotário Cabral, se fosse vivo, confirmaria aqui o que lhe digo. Nem eu contesto a verdade. Exito só na fórmula. Conheceu, então, o protonotário? Conheci-o. Era um padre modelo. Bom canonista, bom latinista e caritoso, continuou o vigário. E possuía algumas prendas de sociedade, disse eu. Lá em casa, sempre ouvi que era insigne parceiro algamão. Tinha muito bom dado. Suspirou lentamente o vigário. Um dado de mestre. Então, parece-lhe? Uma vez que não há outro sentido, nem poderia havê-lo, sim, senhor. Admite-se. José Dias assistiu a essas diligências com grande melancolia. No fim, quando saímos, disse mal do padre. Chamou-lhe meticuloso. Só lhe achava desculpa por não ter conhecido minha mãe. Nem ele, nem os outros homens do cemitério. Não a conheceram. Se a conhecessem, mandariam esculpir Santíssima. Não. Não.